Foi Deus que fez a gente somente para... Feito só pelo cavalheiro, indo para trás, enquanto a dama marca a base. Como que vai fazer isso, gente? Então, passos das aulas anteriores. Fez a faquinha, voltou, faz caminhada invertida, faz a sacada. E aqui é importante, porque na hora de voltar, a gente já volta entrando no S atrás. Fez o S atrás, volta com a dama e acabou a movimentação. Então, vamos mais uma vez. Aproveita, faz inscrição no canal, dá like no vídeo, compartilha. Isso ajuda demais a gente a divulgar o canal. E a gente consegue colocar mais aulas para vocês ao longo dos dias, gente. Valeu! Mais um movimento de trança. Esse aqui, a gente usa bem pouco ele, tá gente? O que a gente vai fazer na trança, a gente vai fazer um movimento de ajoelhar para a dama e voltar, como se fosse uma estressada. Vem carnaval, tá bom? Ele vai ser só a porta-bandeira, acontece isso de vez em quando, com a movimentação de ajoelhar. Como é que faz isso? Bem, dentro da trança, a gente vai descer sem perder o balanço. Mudar sem perder o balanço e subir sem perder o balanço, tá? Isso tem que acontecer de forma rápida. Se você estiver falando de um meio, não faça. E daqui, a gente sai. Então, de uma vez, direto. Fazendo, fez o balanço. Voltou, saí e acabaram. Ok? Ok? Mais um movimento de chão, né? Ficando usando essa sequência agora de tiros, né? Abraçados. A gente vai fazer o giro. Agora o balanço entrou na ponte. Leva a dama. Faz agora um giro nessa ponte. Gira o cavaleiro. No giro, ele vai fazer as dama. Daqui, esquerda só. Gira a dama. E acaba o movimento. Como é que faz tudo isso? Na primeira parte, a gente vai fazer o balanço. Viva a dama. Girou. Fazer o balanço. E caminhou. A técnica de a dama. Agora, mão esquerda vai subir. Mão direita sobe logo depois. O cavaleiro passa pela dama. A mão direita traz a dama. Então, enquanto a gente continua mantendo esse giro. Chegou aqui. Solta a esquerda. Gira a dama. E ataca. Então, de novo. Mais uma vez. Direto. Girou. Mudou. Mudou o padrão. Fez a ponte. Mudou o padrão. Fez o giro. Passou o cavaleiro. Mudou o padrão. Solta o pão esquerdo. Gira. Ok? Ok? Amém.